Então, eu já estava nesse prédio quando a ANEL foi criada. Quando saiu a lei de criação da ANEL, a gente já conhecia alguns dos diretores, então eles entraram na nossa sala, conversaram, mas tudo ainda era estrutura do DENAI. Quando eu vim para o DENAI, que foi meu primeiro dia, vamos dizer assim, então, quando eu vim para o DENAI, quem me recebeu aqui foi o José Carlos, que era do nosso Recursos Humanos, e eu fui lotada na área de concessões na época, que era a Coordenação Geral de Concessões, que futuramente ficou como a SCT e a SCG, que são as duas áreas de concessão que foram abertas depois que o DENAI virou a ANEL. Em abril de 97, eu fui redistribuída para a ANEL, então nós fomos 22 pessoas concursadas que fomos para a ANEL, então nós fomos os primeiros concursados da ANEL. Primeiro citar a LAI, que desde o começo eu estou nela, eu gosto muito da Lei de Acesso à Informação, agora ela passou para a Ouvidoria Institucional, mas desde o começo a gente ganhou um prêmio da CGU pela LAI ser muito bem praticada dentro da ANEL, a gente conseguiu envolver todas as áreas na LAI, então assim, foi bem interessante o trabalho que a gente desenvolveu. Aquele IP que todo ano, metade da ANEL coloca nas redes sociais, eu vi plantar, então assim, é muito show a gente lembrar disso, foi um evento que teve com várias crianças, no dia da árvore, a gente plantou várias árvores aqui no nosso quintal, vamos dizer assim. Então foi muito interessante. Os primeiros que eu falo, eu tive a primeira audiência pública simultânea da ANEL, na época não existia internet rápida, era bem difícil, então a gente fez através de satélite da Embratel, então as audiências eram feitas dentro dos auditórios da Embratel. Eu tive nos primeiros cinco leilões que a ANEL criou, que a ANEL fez, que foi na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, então eu fazia precursor, eu ia primeiro para atender os jornalistas, para fazer toda a parte de imprensa, de divulgar o evento, de esperar se ia ter ou não alguma parte de recurso judicial, se o leilão ia acontecer ou não, ou se a nossa procuradoria ia conseguir derrubar, eliminar, então era sempre esse envolvimento bem corrido até dentro da Bolsa de Valores do Rio, porque lá era a central e a gente que dava todas as informações para os jornalistas, foi bem interessante também. E eu acho muito bom a ANEL sempre estar na vanguarda. É a nossa reunião pública, que entrou em 2004, onde os outros nem pensavam. Na época a reunião era com uma camerazinha aqui no ombro e estava na internet, então assim, foi muito legal a gente ter essa, ser precursores mesmo nessa, toda essa parte de transparência. Eu lembro que no começo a gente não tinha cadeira, a gente pegava as cadeiras da sala de reunião e quando tinha reunião a gente devolvia as cadeiras, sentava no chão para conversar na área de comunicação. Comunicação ficava ao lado da diretoria, então assim, a gente usufruía das coisas que tinha na diretoria porque a gente não tinha estrutura, não tinha mesa, não tinha cadeira, a comunicação tinha sete pessoas, a gente tinha um computador, o segundo era do superintendente, então assim, foi bem interessante você ver toda uma evolução, tanto física quanto de pessoas, os contratos temporários, veio gente do Brasil todo, gente que teve que se instalar em Brasília, gente que não conhecia Brasília. Então a gente ficou como, até como foco dessas pessoas mesmo, que as pessoas perguntavam onde que eu moro, como que eu pego um ônibus, como que eu venho, porque as pessoas não conhecem Brasília e todo mundo era praticamente de fora de Brasília, porque todo mundo entrou no contrato temporário, todo mundo passou para a seleção e veio para Brasília. Saudade, acho que das pessoas, porque como a NEL tem uma rotatividade enorme, as pessoas saem para o mercado de trabalho, as pessoas saem para outras áreas, as pessoas passam em outros concursos, quem é técnico faz concurso de nível superior, ou até os analistas e especialistas fazem concursos melhores fora da agência, então você fica com aquela saudade das pessoas, porque eu tenho vários amigos que passaram pela NEL, continuo contato com vários deles desde o começo da NEL, mas você não consegue ver, raramente a gente consegue ver hoje quem convive com a gente, mas imagina as pessoas que vão ficando na nossa vida. Então, assim, aprendi com várias delas, muito, muito, muito. Então, assim, foi muito bom você ter esse conhecimento, essa passagem de conhecimento das pessoas, e depois você vê elas partirem, assim. Eu brinco muito que eu tenho uma plaquinha bem inventariado, né? O pessoal fala que eu tenho uma plaquinha de patrimônio, porque de um jeito ou de outro eu estou aqui há 28 anos, então é muito tempo em relação à maioria das pessoas que estão aqui, né? Tchau, tchau.